O Espírito Santo de Deus me revela duas pessoas, a ordem das mantidas na frente do Senhor, eu sou minha bênção, também vou contar a minha bênção. Irmã, pode ter uma fila de tua bênção, está chegando. Vem e vem. O Espírito Santo de Deus me revela e mostra entre nós três pessoas. Essas três pessoas estão a remédio receitado pela medicina, pelo médico. Jesus cura você e te libera das liberdidades. Vem, vem e vem. Aqui tem uma irmã, alguém da família, para se enganar, essa pessoa está cancerosa, Jesus cura ele. Essa pessoa está cancerosa. Vem, irmã. Olha ali a mão. Vem também. Vem, nada mais. Bate as palmas para Jesus. Tudo isso que você for, irmão, é justo que colhe o caro, Deus vai te entregar nas tuas mãos de carro. Vem e vem. Olha isso aqui. Aqui tem uma irmã, aqui, irmã. Na revelação de Deus, alguém da família vai dar a carteira e provar. Deus vai dar a vitória nessa carteira. A pessoa vai passar, vem, irmã. Você vai ver isso. Receba a vitória. Quem crê na vitória de Deus, fala amém. Irmã, e deixa de pé. Vamos entregar o nosso bolo. Amém. É legal. Amém. Amém.